que eu vou ensinar pra vocês a forma correta de podar o seu pezinho de manga é isso mesmo, com início, meio e fim você vai aprender além disso o melhor horário pra você podar a sua muda pra você evitar o acúmulo de bactérias e fungos e poder prejudicar a sua planta além disso eu vou ensinar pra vocês qual que é a época correta de você podar o método que eu vou usar aqui pra podar essa frutífera por que que eu vou usar esse método e você vai entender quais são as vantagens desse método aqui pra formação da sua planta e pra frutificação então chega de enrolação e vamos pro conteúdo que sempre é bom você fazer o processo de descontaminação da sua ferramenta antes de você fazer a poda aqui eu tô usando álcool comum mesmo vou descontaminar ela aqui isso ajuda pra você não deixar que bactérias e fungos aí possam cometer o seu corpo da sua plantinha o único melhor horário sempre pra podar a sua frutífera é na parte da manhã por que? dessa forma tem como o galho da sua plantinha aí cicatrizar da parte da manhã até na parte da tarde isso dificulta a proliferação de fungos, bactérias e doenças aí nas localidades onde você tiver realizado os cortes vamos começar a poda pelos galhos ladrões são esses galhos que aparecem lá na lateral da sua planta aí que eles atrapalham o desenvolvimento da sua planta sempre cortar o mais rente possível pra você impedir que essa parte aqui continue a crescer agora o que eu vou fazer? eu vou manter a minha planta de uma forma que ela fique mais airada que ela tenha uma parte central dela com maior claridade possível então eu já vou trabalhar nessa parte aqui interna primeiro pra começar a poda então o que eu vou fazer? eu vou podar esse galho aqui ó pra mim começar a limpeza comecei com esse galho aqui esse galho aqui tá crescendo pra dentro, correto? como eu quero o centro da minha planta aqui que ele pegue sol o que eu vou fazer? eu vou podar ele aqui também certo? você pode observar que esses pequenos podas que eu já fiz aqui já fizeram a diferença aí pro clareamento do centro da minha muda aqui como vocês podem ver eu tenho essa bifurcação aqui também então eu tenho que selecionar aqui qual que é o melhor galho que eu vou querer direcionar o crescimento como vocês podem ver tem um galho aqui que tá crescendo pra dentro e um galho que tá crescendo pra fora então eu vou favorecer o galho que esteja crescendo pra fora corte sempre rente pra que dessa forma você consiga manter o crescimento direcionado pra essa parte ok? olha pra vocês verem como que a copa da planta tá muito mais aerada então dessa forma eu vou conseguir manter a claridade sempre aqui no centro da copa no centro do tronco da árvore aqui como vocês podem ver tem esse tronquinho que tá crescendo pra dentro aqui eu vou retirar ele esse outro galho aqui ó ele tá crescendo pra fora mas só que ele tá crescendo pra baixo eu não quero galho crescendo pra baixo eu quero que os galhos cresçam nas laterais mas eu não quero galho que vá pro chão né então eu vou podar ele aqui também aqui a mesma coisa ó galho crescendo pro chão eu vou retirar ele sempre é bom você cortar de forma que seja na diagonal porque pra não manter seiva sempre parada aqui então dessa forma na hora que bater a água que a água escorre não fica parada pra contaminar a sua planta em relação a fungos aí agora eu vou ter que selecionar desses dois galhos aqui quais os dois galhos que eu vou deixar pra desenvolver eu vou deixar esse galho aqui de baixo ele tá crescendo pra cima não tá crescendo pra baixo esse aqui tá crescendo mais verticalmente mas ele é um galho que tá menos bem formado olha só dessa vez como você pode observar eu tô deixando três ramos principais três ramos principais pro desenvolvimento da minha planta agora o que eu vou fazer eu vou continuar o processo de limpeza aqui como eu falei pra vocês galhos correndo pra dentro então eu vou eliminar ele vou deixar só o galho pra fora aqui eu tenho duas ramificações essa menorzinha aqui eu vou retirar e vou deixar só a ramificação principal esse galho aqui como eu falei pra vocês ele tá crescendo pra dentro tá vendo? eu não quero que tenha galho pra dentro é muito importante você observar que quando você deixa a sua frutífera com a copa mais aberta você tá fazendo um sistema de proteção da sua frutífera pra que as pragas não se acumulem então pra você ter o manejo da sua frutífera fica muito mais fácil e você consegue germinar os galhos principais de uma forma que ele não vai manter essas brotações centrais e sua planta sempre vai ficar saudável nessa ramificação aqui ela tá crescendo pra fora olha só pra vocês verem mas ela tá muito aberta então eu vou retirar ela aqui também essas folhas laterais que ficam aqui você pode retirar também nesse tronco aqui agora eu vou escolher qual deles que eu vou deixar tá vendo? como esse galho aqui ele tá mais vertical então eu vou privilegiar ele tem lugares às vezes você vai sentir um pouco mais de dificuldade de podar mesmo se é normal ok? então olha só pra você ver podando pelos galhos principais ficou muito mais fácil o manejo então dessa forma aí você vai conseguir o desenvolvimento da sua planta bem maior agora eu vou aplicar como se fosse o segundo processo de poda que vai desenvolver a minha planta e vai fazer com que ela prossiga com esse desenvolvimento onde você tem que podar? você tem que podar acima do nó tá vendo? como eu tenho dois nós aqui ó tenho dois nós eu vou podar em cima desse nó aqui ó o que vai acontecer? vai gerar um ramo pra cá um ramo superior e um ramo na lateral então eu consigo manter a copa da minha planta sempre aberta dessa forma aqui é a mesma coisa tá vendo? eu tenho esse nó aqui ó imediatamente superior e tem essa brotação que tá crescendo aqui o que eu vou fazer? eu vou podar ele aqui ó logo acima do nó porque vai gerar uma brotação que vai gerar um galho pra cá e um galho pra cá e um galho vertical a mesma coisa aqui ó tá vendo? eu tenho esse nó aqui ó imediatamente então eu já vou podar aqui também dessa forma o que que vai acontecer? ela vai gerar brotações pra cá pra cá pra cá pra cá essa aqui vai gerar pra cá pra cá pra cá essa aqui vai gerar pra cá pra cá pra cá dessa forma eu não vou ter brotações nem galhos na parte superior nessa parte interior dela sempre é bom você podar pois dessa forma ela vai ter um crescimento muito mais aberto do centro da árvore consequentemente ela vai produzir mais frutos e você vai ter um controle muito melhor das pragas que podem acometer o seu pomar essa poda que eu fiz pra vocês aqui é a poda de formação Márcio qual que é a época do ano que eu posso fazer esse tipo de poda a poda de formação você pode fazer em qualquer época do ano é isso mesmo isso vai favorecer o desenvolvimento da sua planta e como você quer fazer a formação da copa da sua planta também então você não precisa se preocupar tanto com a época do ano não se você for fazer a poda de brotação ou de repente a poda de frutificação você precisa se preocupar com isso mas dessa forma aqui ela vai crescer saudável vai crescer bonita vai dar mais frutos e vai ficar com aquela copa maravilhosa em formato de taça mesmo que fica uma árvore super bonita aí agora eu vou mostrar pra vocês o resultado da poda bora lá então aqui ó são as áreas onde a gente fez os cortes tá vendo ela ficou com essas três pernadas principais e olha que bacana já tá florescendo aí ó olha que maravilha olha que maravilha como é que a poda ajuda bastante aí pro florescimento né inclusive tem até mais flores ali também olha que maravilha pessoal bom aí como vocês puderam ver fazer a poda no seu pezinho de manga é muito mais fácil do que você imagina e ele não vai ter aquele crescimento exagerado vai ter um crescimento comportado vai ficar com a taça aqui perfeita e vai produzir muitas flores aí e muitos frutos pra você também então aquele abraço aí pra vocês fiquem com Deus e até mais tchau 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 Obrigado.